Olá, bem-vindo ao canal Viver Bela Oficial! Hoje vamos ver as principais tendências de corte de cabelo curto feminino. E se você ficar até o final desse vídeo vou deixar um presentinho especial aqui na descrição apenas para aquelas que ama cabelo curto. Já deixa nos comentários seu nome e a cidade de onde você nos assiste. Este corte de cabelo curto é ideal para quem deseja um estilo ousado e com muito volume. O short bob é um dos mais populares e continuará sendo uma tendência por um bom tempo. Ele é extremamente versátil e pode ser adaptado para ter pontas repicadas, proporcionando leveza e movimento ao cabelo, ou ser totalmente simétrico, com um leve desnível entre a nuca e as pontas. Este corte de cabelo curto é altamente recomendado para mulheres a partir dos 40 anos, oferecendo um visual elegante e moderno. Se você está procurando por um corte de cabelo curto que ofereça estilo e sofisticação, esta é uma dica valiosa para você! Esse corte é para mulheres que querem apostar em um curtinho médio. Difícil falar de corte de cabelo curto feminino sem falar do corte chanel. Queridinho das brasileiras, esse clássico nunca sai de moda e pode ser uma boa escolha para quem quer investir nos fios curtinhos sem radicalizar. Tradicionalmente, o corte chanel é aparado na altura do queixo e tem as pontas 100% simétricas, o que dá mais modernidade e elegância ao visual. E esse foi resultado final desse corte super moderno e elegante. Gostou? Deixe aqui nos comentários! Este maravilhoso corte de cabelo curto é um dos meus preferidos e é perfeito para quem deseja uma mudança significativa em seu visual. É um dos estilos mais procurados pelas nossas modelos, devido à sua franja curta e ao visual moderno e descontraído que proporciona. Cada detalhe é importante para alcançar a perfeição desse corte. E essa atenção aos detalhes é uma das razões pelas quais ele é tão popular. Este corte de cabelo é uma escolha moderna e repleta de significado, especialmente para mulheres empoderadas. Confira o resultado deslumbrante deste corte de cabelo curto e deixe seus comentários abaixo sobre o que achou. Este corte é uma das tendências mais populares no momento. O corte pichy é o estilo de corte de cabelo curto feminino mais famoso em todo o mundo e nunca sai de moda. É um dos melhores cortes de cabelo feminino e um dos mais populares entre as mulheres. É conhecido como corte Joãozinho por suas características, que incluem fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Este estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou quadrado. E o resultado é sempre incrível, proporcionando um visual moderno e sofisticado. Se você está em busca de uma transformação radical no visual, o corte pichy pode ser a escolha perfeita para você. Comente abaixo o que achou dessa transformação linda. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tenho um vídeo muito especial para compartilhar com vocês. Eu trouxe uma cliente de 50 anos que quer uma mudança radical em seu cabelo curto, e eu vou mostrar todo o processo de transformação. Primeiro, vou conversar com ela para entender o que ela tem em mente e dar algumas sugestões de corte e estilo. Em seguida, vou mostrar todo o processo de corte e estilização, passo a passo, para que vocês possam acompanhar tudo de perto. E para finalizar, vou dar algumas dicas de como manter um novo corte de cabelo em casa, para que ela possa manter o visual fresco e moderno por mais tempo. Então, se você está pensando em mudar o seu visual e quer ver todo o processo de uma transformação de cabelo curto para uma mulher de 50 anos, continue assistindo esse vídeo. E se você gostar do resultado final, não se esqueça de dar um like, comentar e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Esse corte é um dos mais modernos para mulheres a partir dos 40 a 70 anos. Para criar um look elegante e sofisticado, experimente uma franja lateral com o topo do cabelo levemente jogado para o lado. Peixe e curte é um corte de cabelo moderno e prático, que pode ser facilmente adaptado para diferentes estilos e texturas de cabelo. É uma escolha popular entre as mulheres que buscam praticidade e estilo, sem abrir mão da beleza e elegância. Para manter o cabelo saudável, é importante hidratar o cabelo com regularidade, usando produtos específicos para cabelos curtos. Comente o que achou desse lindo corte. E já deixa sua curtida nesse vídeo. E esse corte de cabelo curto está em tendência no Brasil. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante. Para você que tem cabelos com pouco volume é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Nesse corte o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo. Ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Esse novo modelo de corte de cabelo curto está sendo bem recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. Veja que o modelo desse corte é bastante assimétrico e não compromete seu cabelo mesmo se for mais fino ou mais volumoso. Recomendamos esse corte para mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para dar muita leveza ao visual. Esse corte ficou perfeito nela. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. O short bob é um corte de cabelo em camadas que geralmente termina na altura do queixo ou ombros. É caracterizado por uma linha reta na parte de trás e lados, com a frente cortada em um ângulo mais longo. É um corte de cabelo versátil que pode ser estilizado de várias maneiras, como ondulado, reto ou em camadas. Comente o que achou desse lindo corte de cabelo e sua cidade de onde você nos assiste.